Na época dos deuses antigos, opressores e reis, uma terra sem lei, clamava por uma heroína, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha, a força, a paixão, o perigo, a coragem dela mudará o mundo. Tchau, tchau. 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 Why did you make the mug? 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 Tchau, tchau, tchau She make the mug Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.